Olá galera, beleza? O vídeo de hoje é Jogando Among Us E hoje eu vou ser um desses bonecos menos... Esse daqui, né? O roxo, que eu não quero ser roxo não Eu vou ser o verde, o verde, eu vou ser o verde, né? Então, vai deixando seu like, se inscreve no canal Então, bora pro vídeo Deixa seu like e bora chegar em 40 inscritos 40 inscritos, galera E também, galera, eu vou dizer uma coisa antes de eu dar o pause Porque eu não tô fazendo mais vídeos de Jog e Toy Porque eles vão demorar muito Porque eu vou fazer a parte 10, eu prometi pra vocês E eu vou cumprir Aí, amanhã eu posso fazer um vídeo de Jog e Toy Então, vou dar o pause Então, galera, eu vou ser uma dessas cores Menos rosa e roxa, né? Que eu não sou mulher Então, galera, a gente vai jogar aqui Eu tirei o barulho da música Eu tirei e deixei só, dei lantando, fazendo task Só deixei esses barulhos Então, eu vou entrar no salão de uma pessoa e vou dar o pause aqui Galera, olha que engraçado, galera Meio que tem uma cópia minha, galera Tem uma cópia minha, galera O que é isso? Meu mesmo nome, tem uma cópia minha, galera Tem uma cópia minha O que? Não, velho O que é isso, galera? Eu entrei na sala e... Que cor é essa? Que chapéu é? Galera, tem uma cópia minha, galera Que legal, que legal Isso aqui vai ficar gravado Eu não vou fazer... Eu vou jogar a mão de rosa Agora, isso aqui foi muito engraçado Isso aqui vai ficar marcado pra história do meu canal Velho Olha Uma cópia minha O que é isso? Uma cópia minha Uma cópia minha Uou Legal, velho Legal Uma cópia minha Tipo, ele tava o mesmo aqui, galera Pega aqui do computador E quando eu nasci A pessoa vai pra frente Daqui a gente nasce Aí eu, cadê eu? Aí eu pensei que o jogador dele era eu Aí eu peguei e... Pois é Aí, tão dizendo aqui o lado E tá falando Vocês tão usando hack? É, só tá pegando três jogadores Só tá pegando três jogadores Tá um a menos aí Agora eu pego, foi quatro Vai começar aqui Eu sou o dono da partida Então, cópia minha, galera Vou jogar com cinco aqui Vai com seis mesmo aqui Vai ter dois impostores É um, eu acho é dois Vai começar não Que isso, galera Bora começar aqui Bora começar Bora ver o que a gente vai ser Impostor Vai ter três impostores O que a gente vai ser? O que a gente vai ser? O que a gente vai ser? Impostor, impostor Se for imposto Eu vou ficar bem feliz Agora eu sou O azul Quer dizer, o verde O outro Murilo tá do jogo, galera E eu desconfio do preto Mas eu não vou bater botão ainda E eu também do vermelho Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Agora eu vou ficar escolhido aqui Vai que o vermelho vem atrás dele Aí eu já vou apertar o botão Ai Vermelho Vermelho, é vermelho Acertei na mosca, galera Acertei na mosca Quatro mesmo Vou começar aqui De quatro jogadores Saiu um, um Vou dar o pause pra quando eu começar, tá? Já vai começar aqui, ó Daqui a pouco Vou dar o pause Vou começar Na hora que eu vou dar o pause, começa Vai entrar uma pessoa Vai começar Entrando muito, hein? Oit, Maria Quatro, três Dois Um Somos de dois impostores Eu quero ser um impostor Pelo menos em uma partida Pra eu matar algumas pessoas Eu vou te ensinar aqui, galera Como ser um bom impostor Tripulante Ave Maria Só pega tripulante Eu já sei quem é É o Ciano É o Ciano Eu vou pra aquela É, aquela Tripulação aqui, ó Já bateu o botão Eu vou voltar no azul escuro Eu tô desconfiado dele Primeiro do azul escuro E segundo do Ciano, galera Então, dois segundos pra votar Um Eu vou votar aqui no azul escuro Ciano votou em quem? Deixa eu ver aqui Ó, hoje votou em três gestas Ciano votou em três gestas É, três gestas é É, o vermelho 103 segundos Que eu acho que fizeram com o tempo, galera Volto já, galera Galera, eu votei no amarelo E todo mundo votou na roça Então, bora ver se era a roça Impostou A roça é só de bola Matando as pessoas Enquanto a gente Viu a gente Morrendo Meu Deus A roça é só de bola Matando as pessoas E a gente eliminando outras Então, mais uma partida Pra acabar o vídeo Nunca mais eu tenho trazido O vídeo de Alan 12, galera É o que eu vim trazer hoje Oh, pode correr Ciano, porque eu tô correndo Colocar aqui, ó Galera, agora Na primeira partida Foi interessante, gente Mudou Uma cópia minha Apareceu no jogo Olha, hoje saiu Vou esperar aqui Outra pessoa Ó Galera, já que Não, né Saiu todo mundo Eu vou sair da Eu vou terminar o vídeo Por aqui E depois eu posso trazer Outro vídeo de Among Us Tá bom, beleza? Então, tchau, galera Se inscreve no canal Vamos chegar a 40 inscritos Tchau Oi Tchau Tchau